Santo Antão A ilha das montanhas De lagoa até chanela Que beleza Santo Antão Tem água na ribeira Fontainha e cruzinha Maravilha Tem água na ribeira Dourinha noia Palma de criança Leva minha sonha Tem água na ribeira Dourinha noia Que beleza manhã De lagoa já nela Santo Antão Tem água na minha história Tem água na ribeira 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 Dourinha noia De lagoa já nela Santo Antão Santo Antão E a natureza que te manda, que te cura, que te dá comida todo dia E João e Maria no meio de mato, te fazejo sim Invocação dos montanhas, tá levando a voz, já tem agredido Não tem som, não tem fome, não tem mito, não tem cruz, até pela manhã E então, menina, que se batuta na mão, tá fazendo sim, jogação Ta fala, se munch, pesa, se sien, se guam boi na trapita E aí Ops, sap, 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 en cola Ops, sap, 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 en cola Ops, sap, 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 en cola Saint-Quintain Saint-Quintain Ops, sap, 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 en cola Ops, sap, 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 en cola Ops, sap, 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 en cola Ops, sap, sap, en cola Ops, sap, sap, en cola Ops, sap, sap, en cola Amém.